Por que fazer a flor perfeita? Essa palavra que eu ouço muita gente falar, o que é flor perfeita? Gente, flor perfeita é a flor que a gente olhando, a gente sente cheiro, mesmo ela não tendo cheiro, tá? Ela é tão bonita, ela é tão perfeita, que as pessoas acham que é de verdade. As pessoas acham, vem perfeição, sente cheiro, sente vontade de pegar na mão, sente vontade de ter ela com você, ou numa festa, ou numa decoração de casa, ou seja lá onde for, ou num casamento, em tantas, numa vitrine, né? Quantas vezes a gente usa flor de papel em vitrines? Por quê? Porque as pessoas gostam do que é belo. Então, a flor perfeita é o belo, gente, é a perfeição. A gente vê muita gente fazendo flor aí, mas tem muitas pessoas. Mas são flores imperfeitas, são flores que as pessoas não têm vontade de comprar, não têm vontade de adquirir, não têm vontade de ter um casamento, não têm vontade de ter numa vitrine. Então, quando a gente fala o que é flor perfeita, a flor perfeita, a definição pra mim de flor perfeita, é a flor perfeita que todo mundo quer ter. Aqui no Projeto em Flores, a gente tenta fazer sempre a flor perfeita. Não tem quem não entre aqui, ou quem passe em algum lugar que a gente faça painéis, por exemplo. Gente, olha esse painel de flor. É impossível as pessoas não se encantarem. É impossível. As pessoas chegam aqui, até quem não entende nada de artesanato, chega aqui e fala, meu Deus, que parede é essa? Por quê? Porque as flores estão perfeitas. Porque as flores foram feitas com um material de primeira qualidade. Porque as flores foram feitas de uma maneira correta, com uma técnica correta. Então, o que eu quero falar pra vocês não é simplesmente fazer flor de papel. Ah, tá na moda da flor de papel. E todo mundo faz flor de papel. Sim, muita gente faz flor de papel. Mas e a flor de papel perfeita? Então, o que eu quero falar pra vocês é isso. A flor de papel perfeita é aquela flor de papel que a gente tem vontade de ficar com ela. Que a gente tem vontade de olhar. Que a gente quer comprar mais e mais. Que a gente quer comprar uma de cada cor. Que a gente sabe que foi feito com carinho. Porque isso, gente, é muito importante. As pessoas, elas conseguem ver se tem carinho no que a gente faz. Se tem amor no que a gente faz. E como que elas veem? Se as flores de papel estão perfeitas. Quantas flores de papel a gente vê por aí? Todas moles, todas amassadas. Todas feitas irregularmente. Uma pétala de um lado, outra pétala de outro. Uma pétala com distanciamento muito diferente da outra. Não que as flores sejam perfeitas no sentido da flor. Realmente, a flor de verdade, ela é imperfeita. Às vezes, ela não tem a mesma distância. Mas, tudo tem um limite. Então, a gente sabe onde tem amor. Onde tem perfeição. E o que a gente quer falar com a flor de papel perfeita? É isso. A gente ser diferente no mercado. A gente tem que se destacar. E pra gente se destacar no mercado, a gente vai se destacar como? Fazendo a flor perfeita. Hoje, a coisa já tem flores, ela se destacou no mercado. Por quê? Porque ela quis fazer a flor perfeita. Então, é isso, gente. A definição de flor perfeita é exatamente essa. É você querer fazer, querer ter, querer pegar, querer ter uma de cada cor. E querer ficar olhando infinitamente quanto tempo. E é isso. Essa é a flor perfeita que a gente quer que você faça.